Pensando no meio ambiente e na sustentabilidade, Barueri é a terceira colocada em inovação no prêmio A3P do Governo Federal com o programa Barueri Sem Papel. A sigla A3P refere-se à Agenda Ambiental na Administração Pública, iniciativa do Ministério destinado aos órgãos públicos de todos os poderes. A premiação aconteceu no dia 29 de novembro em Brasília. Parabéns a todos os envolvidos.